Vou mostrar pra vocês que tá tão calor, não vou nem chegar muito pra não espantar elas. As crocá que tão tomando banho no açude ali. Agora que ela me viu, ela parou. Como ela me viu, ela me viu. Eu vou levar pra vocês. Eu vou levar pra vocês. Calma, cara. Se inscreva no canal. 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 A gente sempre aguardava esse momento, né? Em que a gente ia ter uma cabana para receber hóspedes e ter essa experiência, né? De ser anfitrião, né? De ser anfitrião. A gente sempre foi hóspedes, né? Mas nunca fomos anfitriões, né? E a experiência foi sensacional. E a experiência foi sensacional. Foi o que nós recebemos aqui a Josi e o Áureo. Um abração para vocês. A gente ficou muito feliz com o resultado da hospedagem, né? Eles são seguidores aí, né? Eles são seguidores aí do canal, acompanham a gente faz tempo. Então, fiquem aí com algumas imagens e depois a gente retorna aqui para o vídeo. Tchau. 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 Até a próxima. A gente já tinha tido um pouquinho de experiência quando a gente recebia os nossos amigos aqui. A gente recebeu vários amigos nossos, uns só passaram o dia, outros ficaram a dormir. Mas é diferente de quando a gente recebe hóspedes, pessoas que a gente não conhece, né? Eles chegaram na sexta-feira à tarde e apresentamos todo o sítio pra eles. E ajudamos a descarregar o carro Guardar tudo e tal E meia hora depois, fechou o tempo Deu uma tempestade daquelas Terríveis assim A chuva era prevista, mas não o temporal que foi Deu um vendaval Aqui, aqui o vento foi forte Mas não chegou a ter estragos Mas a cerca de dois quilômetros daqui Parecia um tornado Sei que derrubou ar Vamos até colocar algumas imagens pra vocês Destelhou casas, foi horrível Cantou árvore com raiz e tudo Derrubou uma árvore na fiação elétrica E aí Adivinha Ficamos sem luz Mas O Aure e a Josi vieram preparados pra isso Eles assistem os nossos vídeos e sabem que Aqui é passível De acontecer esse tipo de problema É uma zona rural Mas mesmo assim Segundo eles, eles praticamente nem sentiram Falta da luz A gente proporcionou também Um gerador Iluminação de emergência Tudo que Tudo que precisava ter de backup Em caso de falta de luz Estava prontinho lá E funcionou Supriu a falta Então Chegaram na sexta-feira E no sábado a gente passou Boa parte do dia com eles Fizemos um churrasco Depois do churrasco Já fizemos uma fogueira Tomamos vinho na bebeira da fogueira Conversamos bastante Trocamos umas ideias Que era a ideia O bate-papo E trocar a experiência Que é a nossa proposta Principal É essa E aí no dia seguinte No domingo Eles voltaram pra casa E ficou aquela vontade Assim Demais Demais Mas assim Foi muito legal a experiência A gente gostou bastante Espero que Isso se repita Muitas e muitas vezes Com os próximos hóspedes A gente já tem Vários hóspedes agendados Sim E a gente está ansioso Pra receber cada um Sim Então Todo mundo que vier pra cá Vai ser recebido Da mesma forma Vamos fazer um tratamento VIP Porque Quando a gente vai em qualquer lugar A gente gosta de receber Um bom tratamento E a gente proporciona Os nossos hóspedes Aquilo que a gente Acredita que Eles merecem Então Em resumo É isso Então O vídeo de hoje É um pouco mais curto A gente queria só Contar pra vocês Essa experiência Aí No próximo vídeo Daí sim A gente retoma com as obras Algumas É que depois Dessa semana aqui Depois Domingo que eles foram embora A gente tirou O dia pra organizar A gente precisava organizar Aqui a casa Eu ainda não vou mostrar pra vocês Porque ela ainda não está 100% Então precisávamos organizar Instalar algumas coisas Deixar a estrutura dela Bem confortável Pra gente ficar por aqui Apesar dela estar inacabada Mas ainda assim Ela nos proporciona Bastante conforto Então a gente passou A semana ajustando isso E já fazendo o planejamento Dos próximos passos Isso Que é a retomada da obra Da continuação da casa Isso Então Por enquanto Vamos continuar Com apenas um vídeo Por semana Porque a gente está Numa fase de transição Mas creio que Daqui duas semanas A gente já consegue Aí a obra vai retomar Na velocidade Que estava antes Da gente parar Então aí sim A gente volta A ter dois vídeos Por semana Com a obra que vocês Que tanto gostam Gostam de acompanhar Acho que é isso É isso aí Então Fiquem bem Tenha uma ótima semana E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo